Porto Alegre, junho de 2013. Há cinco anos a cidade discutia um plano executivo que daria 400 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas. Hoje, apenas 8,5 quilômetros foram construídos e nós viemos entender o que o ciclista passa no dia a dia para se locomover. Estou na esquina de um dos pontos mais movimentados da cidade, próximo ao Mercado Público e à Prefeitura de Porto Alegre. Vou começar o trajeto aqui. O destino é chegar na Avenida Ipiranga. Vamos ver se a gente consegue. Estou de bicicleta há quanto tempo na cidade? Ah, eu comecei nesse ano, há uns dois, três meses mais ou menos. E como é andar pela cidade? É assustador. Dá para perceber. Aqui não há carros ocupando o lugar da bicicleta, mas os pedestres estão em todos os locais. É difícil. Aqui, eu simplesmente não sei para onde eu vou. Após atravessar a praça, eu reencontro a ciclovia. Agora estou chegando na Casa de Cultura Mário Quintana, um dos pontos onde tem uma das 23 estações do Bike Poa. No total, são 230 bicicletas. Bem, eu estou na frente do Museu Militar, do Comando Militar do Sul e simplesmente acaba a ciclovia ou a ciclofaixa. Um dos problemas que é mais facilmente perceptível não é só os poucos quilômetros que há de ciclovia e ciclofaixa, mas é o fato deles também não serem ligados uns aos outros. Você anda de bicicleta na profissão mesmo? Sim. E como que é? Quanto tempo você anda de bicicleta? Como que é andar aqui? Aqui tem que se cuidar, né? O movimento é meio complicado. Mas andando com cuidado não tem problema. Nunca sofreu nenhum acidente? Não, até agora não, graças a Deus. Quanto tempo você anda de bicicleta? Olha, uns 5 anos. Vem táxi, vem ônibus. Eu não sei para que lado eu vou porque eu não tenho espaço na calçada, não tenho espaço na rua e o melhor é andar rápido e cuidar para não ser atropelado. Tô com medo. Eu vou subir a calçada porque eu não quero ser atropelado. E é errado, deve ser errado, mas eu não sei para onde eu vou. Diversas vezes eu fui quase esmagado entre dois carros, eu fui derrubado para a calçada. Estou próximo agora, Ipiranga, e finalmente reencontro a ciclovia. Novo problema. Aqui podemos ver algumas pessoas caminhando e o pior é que elas ocupam todo o espaço, mesmo sabendo que não é o espaço apropriado. Eu acabo de andar quatro quadras aqui na Ipiranga e parece que já chegou ao fim a ciclovia. Nós estamos há um ano da Copa e uma parte mínima da avenida possui, de fato, ciclovia. Agora eu finalmente posso voltar a andar tranquilo. A sensação que eu tive enquanto eu estava andando lá no meio do trânsito intenso, dos pedestres, é deslocamento, como se a cidade não tivesse sido feita para mim. Ser estranho sem espaço. A calçada não é minha, a rua não é minha e onde eu vou? Onde eu vou andar?